Primeiro, deita aí. Vamos fazer aqui uma passagem de guarda, né? Na meia-guarda, tá? Cruzou, encolheu, olha aqui. Não, encolhe pra, deixa eu passar pra me abraçar aqui. Aí, agora abaixa a cabeça pra cá. Isso. Daqui vocês vão passar a guarda aqui, essa meia-guarda, tá? Vocês vão subir, cruzar o joelho, passei. Levanta, entra o outro. Abraça pra cá. Abaixei, subi, joguei o joelho cruzado. Passa aqui. Do outro lado, mesma coisa. Começa daqui, ó, tá? Depois vocês levantam, prende ele aqui, ó. Passa igual. Faz umas 10 vezes esse treino aí. Isso é bom. Sobi, sobi, escrito. E não tentei pra cá. Tentei, tentei. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vem pra me abraçar aqui igual eu fiz aqui, ó. Pode ser pra cá também, ó. Tendi ele aqui. Hora que eu for subir, essa perna eu tenho que jogar com pressão pra cá, ó. Incomodar ele mesmo, tá? Tá preso. Ele me abraçou, tá? Se eu quiser passar a guarda sem levantar, aí eu tenho que esticar o corpo dele pra lá. Abraça. Eu tenho que abrir ele aqui, ó. Esticar ele de novo, ó. Deixar o corpo reto. Aí eu vou tentar fazer isso. Prende ali. Pode prender meu pé. Só que quando eu fizer isso aqui, eu vou ficar naquela guerrinha de puxar a perna. Tá? Porque eu não tive explosão pra subir. Então, aqui é melhor. Tá aqui. Tá preso aqui. Se sobe, faz isso de uma vez só, ó. Passou. Essa explosão aqui, batendo em cima da gireira aqui, ó. Vai abrir, tá? Agora vamos fazer uma aqui na guarda. Em pé aqui. Eu vou jogar essa perna pra lá, ó. E vou passar. Essa aqui é mais fácil. Tá aqui. Tá? Antes dele me puxar pra fechar a guarda, eu vou jogar essa perna aqui, ó. De fora pra dentro. Do outro lado. Quando eu fizer isso, eu já tô em cima. Cuidado pra eu não passar e não largar o dedo em cima. Dá uma pancada aqui, ó. Vai com a mão no chão, tá? Um lado. Um lado. Um lado. Um lado. Isso, a guarda não está fechada. Se estiver fechada, não vai acontecer isso não, tá? Ó. Pode fazer cinco. Um lado. Um lado. Um lado. Um lado. Pessoal, pra dar uma dica. Um lado. Eu cara quando vocês querem a guarda fechada, tá. Querem que a guarda ... Por exemplo, eu tô ganhando uma luta. Aí de repente eu caí aqui. Quero enrolar a luta. E ele não quero que passe a guarda, óbvio. Essa guarda aqui é mais forte Aqui ele pode meter o cotovelo no meu joelho Ou abrir Que uma hora vai estourar Agora se eu tentar fechar aqui Puxar ele Cruzei na altura da cintura e tirei o quadrilho do chão Tenta passar Aqui ele não vai abrir Mas eu tenho que fazer isso Eu tenho que tirar o quadrilho do chão Se eu ficar aqui em cima Pode tentar abrir Porque você vai abrir Aqui eu deixo o breche aqui Agora se fechar Eu fecho um pouquinho a linha da cintura E tirei o quadrilho do chão Vai, se mata aí agora O que você está fazendo aí? O que você está fazendo no triângulo aí? É, você que se colocou no triângulo Foi subir? Você se suicidou Você jogou uma terra, né? E foi deixando a cabeça Esqueceu da outra Entendeu? Só uma dica Agora vamos Comprimenta no chão Rapidinho E aí